FUMA 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 FULHA DE BANANEIRA FUMA 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 FULHA DE BANANEIRA FUMA 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 BANANEIRA FUMA 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 FUMAF. SEU FRACO seguro. ME EFUMAFUANGLES A ESTATURA DO HOMES! Allah have Mohand slide, use Rothoy. Galera, vamos beber aqui rapidão Vamos beber até a metade Tá aí, galera, vamos fazer a tamba, vamos fazer a tamba, Breno, vai Agora vamos lá e vamos abrir o café aqui Será que é bom? A tamba vai ficar com essa roupa aqui no cenário Aí, galera, vamos botar o café Café tem 4 dias Café Agora vou pegar o sal Aí, galera, vamos botar agora o sal Tome isso e ganhe o câncer Aprovado pelo Detran Eu vou botar a música do Naruto No céu tem pão E aí, cachorro, suave Tudo bem com você? Eu vou botar aqui um cara pra gente rolar ele na praia Porque ele não tá demorando chegar na praia da escola E daí o cenário está crescendo assim E aí, vou botar aqui E aí, eu vou botar aqui E aí, eu vou botar aqui Pera aí, tô tentando na direita a quadra aqui. Tô. Aí vai ficar ruim com o áudio. O áudio do vento vai ficar batendo na câmera, vai ficar ruim. Claro não. Vai ficar ruim o vídeo aqui, ó. Trollei! Foi trollado! Tomou na jabuticaba. Vai louco com uma cara dele. Tem gosto de queijo? Sério, tem gosto de queijo? Adivinha o que é que nós botou lá? Café. Acertou. E mais? E misto. Meu intestinário. Meu intestinário e misto. E mais sal. Mais sal. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no meu canal e não custa nada aí. Mãe desafio se você quiser aí também, dá like aí e compartilha. Valeu! Tchau!